Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E é por dois motivos que eu uso essas palavras de Raul Seixas para apresentar aqui o Kaoa Cherry Tigo 3X Pro para vocês. Primeiro, porque não adianta só você ter aquela velha opinião que se trata de um carro chinês e que por isso ele não vai ser bom. Eu acho que a Kaoa Cherry chegou para mudar bastante essa visão que os brasileiros têm sobre os carros chineses. E afinal de contas, ele é também um carro nacional. E por que é uma metamorfose ambulante? Bom, porque esse carro nasceu aqui como o Cherry Seller há quase 10 anos atrás. Passou ali por uma fase de Tigo 2 e essa mesma plataforma hoje deu origem ao Tigo 3X. Um carro totalmente diferente, uma verdadeira metamorfose se comparada às versões anteriores. Que saíram de um hatch compacto para um SUV e agora para um SUV um pouco mais premium. Então bora conhecer esse carro um pouquinho mais nos detalhes e a gente vai falar sobre todos os pontos positivos e negativos aqui desse SUV da Kaoa Cherry. Mas antes de contar a história aqui do Tigo 3X para vocês, quero dar uma dica muito legal que é o serviço de consulta veicular dos nossos parceiros do Olho no Carro. Eles prestam um serviço que você consegue olhar todo o histórico do carro, se ele tem multas, passagem por leilão e muito mais. É um serviço super barato, feito 100% online e que pode te salvar um baita dinheiro, uma baita dor de cabeça na hora de comprar um carro semi-novo. E usando o cupom aqui de 15% de desconto do Drive-On, você ainda garante um descontinho a mais. Então não deixa de visitar o site deles, seja aqui pelo link na descrição do vídeo ou pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. Mas chega de falar sobre isso, bora aqui voltar para o 3X. Esse carro foi lançado lá em 2014 ainda como Cherry Seller. Na época um carro totalmente diferente do que a gente encontra aqui hoje. Era um hatch compacto, fabricado na China, importado para o Brasil, com motores aspirados e sempre com câmbio manual. Totalmente diferente do que a gente vê aqui hoje. Na época inclusive era um carro que custava R$ 35 mil, praticamente um terço do preço aqui do Trigo 3X Pro hoje. Com o passar dos tempos ele foi nacionalizado, em 2015 ele começou a ser fabricado aqui no Brasil, recebendo um leve facelift. Em 2018 ele também recebeu uma nova repaginação com um visual ali assuvezado, que é o Tiggo 2. Nessa oportunidade ele recebeu ali uma suspensão mais elevada, uma frente um pouco mais esportiva, não sei como que eu posso descrever. E também algumas modificações no interior. Nesse momento a Cherry, que já atuava aqui no Brasil há um bom tempo, fez a parceria com a Caoa, que é uma outra empresa que já tem um histórico bem antigo aqui no Brasil. E essa parceria vem se fortificando durante os anos e agora, aqui em 2021, lançou o Tiggo 3X Pro. Dessa vez um carro realmente que além de ser fabricado no Brasil, ele também tem a mãozinha brasileira aqui do grupo Caoa. Esse carro, como vocês podem ver, é uma coisa totalmente, um bicho totalmente diferente do Seller lá de 2014. Aqui a gente tem um carro que se diz SUV, beleza, é um hatch, um crossover, mas tudo bem, a gente pode chamar de SUV, porque a gente também chama níveis de pulso de SUV. Ele é um carro nacional, fabricado no Brasil, com muitas peças brasileiras inclusive. É um carro que só tem motorizações turbo, sempre o motor 1.0 turbo, 3 cilindros. E o câmbio também, sempre um câmbio automático. No caso aqui, um câmbio automático CVT, que simula até 9 marchas. Esse conjunto mecânico de motor 1.0 turbo com o câmbio CVT, é um tipo de conjunto mecânico que gerou uma certa polêmica com os passados dos anos. As marcas sempre tiveram um pouquinho de medo de colocar um motor tão pequeno com o câmbio CVT, exatamente por medo do comportamento que esse câmbio teria no dia a dia. E a Cherry foi a primeira a fazer isso. No caso aqui, com um motor um pouquinho mais fraco do que o que a Fiat foi fazer logo em seguida com o Pulse. Na hora que a gente estiver dando uma volta, eu vou falar um pouquinho mais sobre o comportamento um pouco estranho que esse tipo de conjunto mecânico pode ter. Mas antes disso, bora ali pra frente, eu vou falar um pouquinho sobre os números e as tecnologias que a gente encontra nesse motor. Com 4,20m de comprimento e 2,55m de entre-eixos, o Tiggo 3X Pro é realmente um carro grandinho, maior do que os redes compactos, mas não tão grande quanto a maioria dos SUVs. E aqui por baixo do capô, como eu tinha comentado com vocês, motor 1.0 turbo de 3 cilindros, que é sempre equipado aqui junto com o câmbio CVT, que simula até 9 marchas. Esse conjunto mecânico é um conjunto mecânico realmente feito para o Brasil. Ele não é um conjunto mecânico nessa configuração que é vendida pela Kaoa na China ou em qualquer outro mercado no mundo. É realmente feito para o brasileiro. E o que tem de interessante aqui nesse motor? Bom, basicamente ele é um motor que não tem injeção direta. Ele tem injeção indireta de combustível. Mais ou menos a mesma receita que é usada também pela Chevrolet ali no Tracker, no Onix. O que isso significa? Bom, na prática significa que ele é um motor menos potente e bebe mais do que ele poderia, caso fosse um carro com injeção direta, mas por outro lado ele consegue lidar um pouquinho melhor aqui com o nosso combustível ruim. Então, sempre aquela troca ali, né? Cada um tem seus lados positivos e negativos. Mas a Kaoa Sherry foi aqui de uma forma um pouco mais convencional com essa injeção indireta. Falando um pouco sobre números, né? É um motor que tem 102 cavalos com etanol, 98 com gasolina e de torque são 17,1 kgfm com etanol e 16,8 com gasolina. Os números realmente não impressionam. São números bem baixos para um motor turbo, inclusive. Provavelmente, nessa configuração aqui, o mais baixo do Brasil e vai continuar sendo, mesmo que novos motores sejam lançados nessa mesma configuração. O que isso significa na prática? Significa que a gente tem um motor aqui que faz um 0 a 100 na casa dos 14 segundos. Essa falta de potência é apenas piorada ali no momento da aceleração pelo comportamento do câmbio CVT. Então, realmente, é um casamento que é legal na cidade, consegue trabalhar bem, mas quando você precisa de um desempenho um pouquinho melhor, ele deixa muito a desejar. O interior aqui do Tico 3X, ele impressiona. Ele é um interior bem acabado, é um interior bonito, é um interior que tem bons equipamentos, banco de couro, central multimídia, painel digital. E também, uma chave presencial que basta você chegar aqui dentro, chegar próximo do carro e ele já destraba com você. E essa chave presencial, inclusive, ela tem acionamento remoto do carro. Então, você pode deixar ali o ar-condicionado gelando enquanto você não está entrando no carro. Com a ressalva que, óbvio, a gente não está falando de um acionamento remoto igual a gente tem no Pulse, que você pode fazer a distância mesmo pelo seu celular. Aqui não, você precisa de estar pertinho do carro, é só uma coisa realmente... Você está num restaurante, sabe que vai entrar daqui a pouco, você está na praia com o carro parado ali na orla, no máximo, situações desse tipo. Falando um pouquinho aqui da ergonomia do Tiggo 3X Pro... Não é legal ou não? Talvez o principal ponto que eu não tenha gostado aqui desse carro, né? O banco dele é bonito, né? É um banco de couro, um banco que tem boas abas aqui do lado, mas é um banco duro, é um banco muito duro. Você sente aqui um incômodo nas costas que não é nada legal e que não combina com esse estilo um pouco mais refinado, um pouco mais confortável que esse carro tenta passar. Outra coisa que eu não gostei muito também é o ajuste de altura dele. O ajuste de altura é feito através de uma alavanquinha que fica aqui do lado, né? Uma rodinha que você vai rodando. E ele não é um ajuste de altura do banco. Repara, olha, eu estou subindo, mas só a minha bunda que está subindo. Ele só vai, aqui a parra de trás, ele vai subindo e jogando para frente. E se eu for abaixar, olha, mesma coisa, ele vai descendo e jogando a minha bunda para trás. Qual que é o problema disso, né? Na prática aqui, você não tem um ajuste de altura do banco. Você tem um ajuste de altura da bunda, basicamente. E o carro sempre fica em uma posição de dirigir um pouco mais alto, que não combina muito com a posição do volante, que tem ajuste de altura, beleza. Não é um ajuste de altura com uma posição tão pequena que de ajuste, né? Você tem até muita opção. Porém, você não tem ajuste de profundidade. E aí, o que que significa? Eu tive muita dificuldade de achar uma posição que realmente combina aqui comigo no carro, né? Então, olha, nesse lugar que eu estou agora, eu consigo ter uma distância boa para a minha perna, mas meu braço, olha, ele está um pouquinho mais esticado do que ele deveria, tá vendo? Quando eu viro, coloco o braço aqui, olha, ele está totalmente esticado. E o assento, né? Como eu tinha dito para vocês, além dele ser um assento um pouco mais duro, eu sinto a necessidade de ficar em uma posição um pouquinho mais ereta, o que também não é muito confortável. Então, eu sinto constantemente que eu estou sendo jogado para frente, sei lá, nada legal aqui em relação à ergonomia desse carro. Porém, o acabamento é bem legal. E essa boa impressão de acabamento que a gente vê aqui no interior do Tiggo 3X, ela vem principalmente do que a gente vê aqui na nossa cara, que é esse painel digital. Então, eu vou dar a partida aqui no carro para mostrar para vocês como que é esse painel. É um painel digital que tem uma tela central ali de 7 polegadas e outros dois indicadores digitais aqui no canto, né? Desse lado de cá de combustível e desse lado de cá da temperatura do líquido de arrefecimento. Mas ao contrário dos painéis digitais de qualidade que a gente encontra ali, por exemplo, no Nivus, aqui a gente não tem nenhum tipo de personalização, né? É tipo apenas realmente um computador de bordo colorido, né? Você consegue controlar aqui pelo canto, olha. Você consegue ver a estação de rádio ou o que você estiver ouvindo. Aqui tem o marcador de temperatura e pressão do pneu, que é uma coisa bem interessante, mas para que você precisa saber da temperatura do pneu? E aqui você tem as informações de consumo, né? Então aqui é autonomia, consumo médio, consumo instantâneo e do lado de cá o odômetro parcial. E o que é muito chato aqui em relação a isso, né? Geralmente quando você vai zerar o computador de bordo, é só você clicar aqui, segurar e ele já zeraria para você. Mas aqui no caso, não. O que você tem que fazer para zerar? Você clica aqui, abre o menu, aí do menuzinho você tem que ir aqui para o lado, até chegar na parte de condução, clica de novo. Você vai aqui para o lado para a parte que está falando consumo, clica, segura, 5 segundos, então tem que segurar um bom tempinho. E aí sim, o consumo está zerado. É uma coisa bem esquisita aqui todo esse trabalho que a gente tem aqui para zerar esse computador de bordo. E o pior de tudo é que você só consegue zerar o computador de bordo se você estiver com o carro parado. Então se você estiver ali, sei lá, no meio do trânsito, no meio da estrada e você quer fazer um consumo parcial ali, desiste. Você só consegue fazer isso com o carro parado. E está super escondido, super escondido mesmo. Tanto é que esse carro, que já está aí com seus bons 3 mil quilômetros rodados, ele continua ali com o odômetro nunca sendo zerado, né? Nós somos as primeiras pessoas a zerarem esse odômetro parcial. Aqui no centro a gente tem uma central multimídia. Central multimídia bem grandinha, de 9 polegadas. Só que é uma central multimídia bem simples, né? A gente tem Android Auto e Apple CarPlay. Tem o som com Bluetooth. E só. A gente tem entrada USB e SD, que é padrão também. Mas a gente não tem nenhum tipo de comunicação dela com o carro, né? A única coisa que você consegue ver aqui na central multimídia interagindo com o carro são os controles do ar-condicionado. Então na hora que você mexe aqui, você vê ele espelhando no painel. Só que é um negócio muito louco, né? Porque, reparem, eu consigo mexer aqui e ele espelha no painel. Mas eu não consigo clicar e fazer nenhuma mexida. Ele é realmente só um espelho. E o mais louco ainda é que do lado de cá a gente tem o controle da velocidade, da força do ventilador, só que na tela ele está aqui. E do lado de cá a gente tem o controle de temperatura, só que na tela ela aparece do lado de cá. Então, quem fez a usabilidade desse negócio aqui realmente merece perder o emprego. Porque, pelo amor de Deus, é muito ruim. Todas essas confusões que a gente tem aqui no painel, na central multimídia, essas usabilidades esquisitas, esse próprio wallpaper colorido aqui que faz com que a leitura fique um pouco mais difícil, é uma coisa típica de carros chineses. Eu não falo isso de uma forma pejorativa, não. Eu falo isso mesmo como uma característica dos carros que são fabricados lá. Enquanto eu estava numa viagem recentemente lá para os Emirados Árabes, eu cheguei a dirigir alguns carros chineses, eu dirigi carros da marca MG e também da Chevrolet, mais um projeto chinês, e todos eles tinham essas mesmas características estranhas, de um painel com uma usabilidade estranha, de funcionalidades escondidas, de cores, temas, fontes, que não são muito legais. Parece aquela galera que compra o celular da Samsung e coloca aquelas fontes cursivas, sabe? Apesar de que não é o caso desse aqui, mas é umas coisas meio esquisitas assim que ele tem. Ainda falando aqui sobre os controles da central multimídia, mas passando aqui para o centro do painel, apesar de ser uma central multimídia que não tem botões físicos aqui na frente, então ela passa essa impressão de uma central sem botões, os botões físicos ficam aqui embaixo. Então você consegue aqui, através desse botão, ver as configurações aqui da central multimídia, desse botão aqui você consegue ligar e desligar, e alterar o volume através dessa rodinha, uma coisa bem áudio, bem BMW. E do lado de cá a gente tem uma função que não tem absolutamente nada a ver com a central multimídia, que é o assistente de descida de rampa, né? Uma coisa bem off-road, assim, que... Para que que tem nesse carro, né? E aqui no centro a gente tem a manopla de câmbio, que é uma manopla de câmbio convencional hoje, que ela tem um toque bem legal, parece uma manopla de câmbio da Volkswagen, inclusive. E quando você joga aqui para a direita, você tem as trocas manuais de marchas, né? Ele simula nove marchas aqui no câmbio CVT. Só que, sinceramente, nem sempre quanto mais marchas, melhor. Óbvio, se a gente estiver falando aí de um carro grande, um esportivo, que vai ter velocidades máximas aí de 250 km por hora, ou então que vai estar mais preparado para a trilha, e faz sentido ter marchas muito próximas, ou então ter uma primeira, uma segunda marcha reduzida, e coisas desse tipo, beleza, faz sentido você ter um câmbio de nove marchas. Mas quando você está falando de um carro feito para a cidade, essas nove marchas só servem para uma coisa, para fazer com que essa mudança manual seja totalmente inútil. Porque você vai colocar aqui no manual para fazer uma redução, e fazer uma ultrapassagem, por exemplo, você joga aqui, faz uma redução, não muda nada. Você tem que mandar duas, três marchas, dependendo da situação. Então, cara, para que ter nove marchas e... totalmente dispensável essas trocas manuais? Borboleta aqui atrás não tem, não. Se você quiser fazer essa troca manual, vai aqui no câmbio mesmo, mas eu não recomendo que ninguém faça. Continuando aqui a falar do volante, né? Vocês têm um controle aqui da central multimídia, que eu tinha mostrado para vocês. Tem também o controle do piloto automático. E do outro lado do volante, a gente tem aqui os controles da central multimídia, né? Aqui é do computador de bordo, aqui é da central multimídia. Onde você consegue fazer o controle de voz, aumentar, abaixar volume, mudar o modo e tudo mais. Controles padrões. Ele é um carro que tem também farol automático, mas ele não tem nem limpador automático, e nem o retrovisor eletrocrômico, né? Então, retrovisor convencional. Os espelhos, eles são elétricos, e ele inclusive tem rebatimento elétrico, rebatimento elétrico automático, né? Uma funcionalidade bem legal. E passando aqui para cima, né? A gente tem luzes centrais aqui, luzes de leitura individuais para cada um dos lados, e com lâmpadas de LED. Curioso que eles colocaram aqui essa leitura, essa lâmpada aqui de LED, tudo mais, mas no parasol, a gente só tem um espelhinho, nada de luz, e nem lá atrás também, para os paixadeiros do banco de trás, a gente não tem nada. O que eu gostei aqui em relação ao acabamento desse carro, né? Falando aí, além dos equipamentos. Toda a impressão que esse painel passa é muito legal. Ele tem uma mudança aqui de cores, de texturas bem bacana, né? Na parte de cima aqui, a gente tem uma textura que emita couro, tem até uma costurinha aqui, que é bem interessante. Nessa parte aqui, a gente tem uma parte que emita fibra de carbono, aqui embaixo a gente tem uma textura que emita como se fosse um maço escovado, e aqui, um plástico mais tradicional. Sem contar que aqui no meio, a gente tem uma parte toda em black piano, em volta da central multimídia, mas ele não é aquele black piano que passa uma impressão de uma central multimídia invisível, igual que a gente tem ali na Volksplay com o livro. Aqui não, aqui dá para ver muito bem onde que a tela começa e termina, mas acho que passa uma impressão bem legal ainda assim. Os bancos são de couro e essa mesma textura de couro também passa para as portas, então vou pedir para o Davi mostrar do lado de cá, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês verem. Aqui em cima e do lado a gente tem a mesma textura convencional de plástico, aqui embaixo também um plástico um pouco mais simples, mas aqui no meio a gente tem um couro emborrachado, aqui a gente tem um couro emborrachado, aqui a gente tem uma parte de plástico mais metalizado, aqui meio um cromado, um brilhante, a maçaneta também segue essa mesma textura, então tudo muito legal, o acabamento é bem bacana em todos os lugares que você olha. A qualidade de montagem, porém, não é tão legal assim, né? A gente consegue perceber alguns barulhinhos de acabamento, mesmo sendo um carro muito novo. Mas bora lá para o banco de traços, que eu vou mostrar para vocês como que é o espaço para os passageiros. E apesar das dimensões bem fartas, né? Um entre-eixos bem longo, o espaço aqui atrás é só razoável. Então, como eu tinha comentado com vocês, eu estou com o banco configurado para mim, eu tenho 1,77m, e eu estou em uma posição um pouquinho mais para frente do que eu ficaria em uma situação normal. E ainda assim, eu tenho 3, 4 dedos de distância aqui entre o meu joelho e o banco da frente. Não é um espaço espetacular, mas é decente o suficiente. O banco aqui de trás, ele é um banco bem plano, né? Então, o ocupante do meio aqui vai com um pouquinho mais de conforto. Tem também cinto de 3 pontos para todo mundo, tem encosto de cabeça para todo mundo. Lembrando que são itens obrigatórios, né? Agora, por lei. Mas não é um banco muito confortável, não. Do mesmo jeito que o banco lá da frente não é dos melhores, o daqui também tem um encosto um pouquinho duro. E ele é um banco um pouco baixo, né? Reparem a distância que fica aqui entre a minha perna e a parte aqui de baixo. Mesmo que eu tente esticar o máximo que der, ainda assim minha perna fica flutuando, e isso faz com que eu vá com menos conforto. Mas nem tudo é ruim. Tem algumas coisas bem legais aqui de trás. Primeiro deles é o acabamento da porta, que segue exatamente o mesmo padrão lá da frente. Então, a gente tem os mesmos materiais, a gente tem um pedaço de couro, é realmente um interior bem legal, um acabamento de porta bem bacana. E a gente tem um espaço lateral razoável, né? Não é dos maiores, não, mas exatamente por ser um banco um pouquinho mais plano, a pessoa aqui do meio consegue ir com um conforto razoável. Nessa parte central aqui do carro, a gente não tem saída de ar, não tem entrada USB, nada disso. A gente tem apenas dois porta-objetos, que não são muito fundos, e talvez caiba no celular se for um pouquinho menor, mas ele vai ficar com a cabeça aqui pro lado de fora. Não é muito legal. Atrás do banco também a gente não tem porta-revista, mas a gente tem um porta-objeto na porta, onde a gente consegue levar uma garrafa, por exemplo. Falando um pouquinho sobre segurança, né? Esse carro aqui, ele tem controle de tração e de estabilidade de série, seja nessa versão Pro ou na versão Plus. Tem também dois airbags, ABS, os próprios encostos de cabeça e cinto aqui atrás, Isofix, Top Tether. Então ele tem tudo que é obrigatório pro Clayton, e nada mais. Quatro airbags, seis airbags que alguns concorrentes têm? Não. Vai ter alguma coisa mais interessante ali, como por exemplo uma frenagem automática, um piloto automático adaptativo? Não. E a gente tá falando de um carro aqui que custa quase 120 mil reais, né? 114 mil com essa cor, 113 numa cor sólida, o que é uma coisa um pouco estranha, né? Já que pela faixa de preço desse carro, a gente tá comparando ele aqui com um Pulse Audacity, com um Nivus Comfort Line, que são carros que já tem alguns assistentes de segurança bem interessantes, além, óbvio, da maior quantidade de airbags. Bora lá pro porta-mala, então. Porta-mala que tem aqui 420 litros, um dos maiores, se não o maior porta-mala da categoria. Maior, inclusive, do que o Volkswagen Nivus, que já tem um porta-mala bem grandão. E aqui dentro, além de ser um porta-mala grande, é um porta-mala muito bem acabado. Então você percebe que ele é encarpetado aqui nas laterais. O próprio carpete que tem aqui no fundo é um carpete muito legal. Os bancos são bipartidos e podem ser rebatidos e também encarpetados. O tecido aqui, né, que é usado nessa tampa aqui, né? Tecido não, né? Mas o revestimento que é usado aqui é bem legal. E a própria parte lá de cima também do porta-mala também toda revestida. Aqui na parte de baixo a gente tem uma parte de plástico, né, pra proteger aqui a lataria do carro e evitar que arranhe na hora de entrar com uma mala. E é um porta-mala bem fundo. Realmente não tenho crítica nenhuma a esse porta-mala. Achei um porta-mala muito legal. E óbvio, ele como é padrão hoje em dia, o step dele é temporário. Mas eu não acho que seja um problema. Mas chega de falar aqui do porta-mala, né? Vou falar um pouquinho pra vocês de design. Se lá na frente tudo mudou entre seller, tigo 2 e tigo 3, aqui na traseira as mudanças foram bem mais sutis. Mas a lanterna e a tampa traseira é praticamente igual nos três modelos. E quando a gente compara tigo 2 com tigo 3, a mudança é basicamente só essa faixa preta aqui no centro. Realmente mudou muito, mas muito pouco. De qualquer forma, eu acho que é uma traseira que tem um design bem bacana. Não tenho críticas aqui em relação a isso. E apesar de dar uma envelhecida aqui no carro, né, o fato dela aparecer muito ali com seus irmãos dá a impressão de um carro um pouquinho mais antigo. Ainda assim, eu acho que é uma traseira bonita. Não tenho problema nenhum aqui com o visual dela. Bora então dar uma volta aqui no Tigo 3X Pro. Pra início de conversa, né, chave presencial, como eu tinha comentado com vocês. E aqui na hora de dar uma rézinha pra tirar o carro da vaga, reparem que a gente tem câmera de ré e a gente tem também sensor de estacionamento. Esse sensor de estacionamento, ele tem indicação aqui na câmera, né, enquanto você vai girando. E na hora que você vai chegando perto de outro carro também, olha, vou dar uma manobradinha aqui pra mostrar pra vocês, olha. Vou pra frente. Ele vai indicando no painel, olha. Então, aqui a gente tem a indicação de onde você tá virando e aqui no painel a gente tem um gráficozinho que mostra a proximidade. Além, óbvio, do bip. Então, o sistema aqui de estacionamento completinho, né. Ainda falando de estacionamento, né, ele é um carro que tem freio de estacionamento, né, o famoso freio de mão mecânico, um freio de mão tradicional. A gente não tem freio de mão automático aqui. Pra mim, nem fede nem cheira. Poderia ter um automático? Boagaria, mas não faz falta nenhuma também. Sensação de dirigir, começando aqui pela direção, né, a primeira coisa que a gente repara. Tem uma direção um pouquinho mais pesada, uma direção elétrica, né, ao contrário da direção hidráulica que tinha lá no Tiggo 2. E é uma direção elétrica, não é muito pesada, nem muito leve, mas ela tem uma sensação um pouquinho estranha, uma sensação meio de meio boba, tá vendo? Não é que ela tem uma folga, mas não é muito responsivo. Suspensão também, né, aproveitando que a gente tá numa rua um pouquinho mais buracada, faz alguns barulhinhos no carro, algumas batidinhas. É uma suspensão não muito confortável também, né, ela é uma suspensão um pouquinho mais dura, só que dura até demais aqui pro meu gosto. E não é um carro que passa tão bem em quebra-mola, né, exatamente por ter a suspensão um pouco mais dura, ele dá aqueles tranquinhos na hora que você passa nas imperfeições. Acelerador, ele não é exatamente um acelerador lento, mas o que faz com que esse acelerador seja muito lento, e não só o acelerador, mas o carro inteiro seja bem lento, é esse câmbio CVT. Vou dar uma mostrada aqui pra vocês, olha. Tô parado aqui, parar e frear mesmo. Totalmente parado. E eu vou pisar fundo no acelerador, mas vou pisar fundo mesmo. Vou até colocar aqui no modo esporte, pra vocês verem como que o carro reage, olha. Em 3, 2, 1, pisei. O carro demorou 3 segundos pra começar a andar. Depois que ele começou a andar, ele demora mais 1 segundo pra encher a turbina. Depois que ele enche a turbina, entra o CVT. E enquanto eu tava falando tudo isso que eu falei, o carro não chegou a 100 km por hora. Ou seja, é um carro lento. É um carro lento mesmo. Não tem outra palavra pra falar aqui. Óbvio, quando você tá andando na cidade, ele funciona bem. Você tá andando de boa, saindo aqui de um semáforo, andando no trânsito, numa ruazinha de bairro, não vai dever nada. É um carro que você vai conseguir dirigir aqui na maior tranquilidade. Mas se você estiver na estrada, se você precisar de fazer uma ultrapassagem, se você estiver ali numa situação um pouquinho mais, que exige um pouquinho mais de agilidade do carro, você vai sofrer um pouquinho. O acelerador é lento, o câmbio é lento, tudo é lento. O que que é o problema aqui, né? O motor 1.0 turbo, geralmente tem um desempenho legal, né? Mas aqui a gente tem uma configuração bem tradicional, uma configuração bem tranquila desse motor, né? 102 cavalos no etanol não é muita coisa. Outra coisa que ajuda aqui a não ser muito legal, é que ele é um motor que só é bom em baixas rotações. Então ele tem um pico de torque ali por volta dos 2.000 RPM, e esse pico vai até os 3.000. Mas passou pro 3.000, esse torque cai. Então a gente também não tem um motor muito elástico pra altas rotações. E por fim, a gente tá falando aqui de um câmbio CVT. E um câmbio CVT, obviamente, né? Ele funciona através de polias, ele não tem aquele conversor de torque de um câmbio automático tradicional, que consegue multiplicar o torque do carro. Então aqui, a gente tem um câmbio, um motor, tudo muito tranquilo, muito lento, confortável. Pra falar a verdade, eu não senti tranco quase nenhum. O Davi até reparou que na hora que você coloca aqui no câmbio manual, você repara alguns tranquinhos no momento das trocas. Mas eu, pra falar a verdade, primeiro que eu nem acho que deve usar esse modo manual aqui, porque ele é péssimo. E segundo que eu não percebi também nenhum tranquinho, achei o funcionamento dele bem suave. A verdade é que quando a gente junta tudo isso, né? Sensação do motor, do câmbio, da direção, sensação do freio também. A gente tá falando de um carro que tem freadisco nas quatro rodas, mas a gente tá falando de um carro que na hora que você vai frear mais forte, ele chega até a dar uma sambada da traseira, que é uma coisa completamente esquisita, um comportamento muito estranho. Então quando a gente junta tudo isso, né? Todas essas sensações, a impressão que passa aqui é que ele é um carro que tem um pouco refino mecânico. Enquanto o interior dele tem um refinamento muito legal, um acabamento muito legal, a mecânica desce a desejar. Falando aqui sobre uma coisa que me incomodou um pouquinho também, que tem um pouco a ver com esse refinamento, é o ajuste do farol automático. Cara, esse farol automático, ele fica muito confuso. Quando tá de noite, você para embaixo de um túnel, fica parado embaixo de um sinal, num túnel muito iluminado, ele desliga o farol. Se você entra no túnel, quando você tá no dia, no meio do dia, ele liga o farol, legal. Mas quando você sai do túnel, ele chega a demorar 20, 30 segundos pra desligar o farol de novo. Então uma configuração muito esquisita aqui desse sensor de farol, que mostra aí também essa falta de refinamento, essa falta de cuidado aqui em alguns detalhes do carro. Mas no geral, é um carro bacaninha sim, viu? Pode parecer aí, com tudo que eu falei, que ele é um carro ruim de dirigir, alguma coisa desse tipo, e não é. Não é não. É só que ele não é um carro tão bem cuidado, com tanto esmero, com tanto cuidado, quanto a gente vê aí em seus concorrentes, como Kicks, Cactus, Pulse, Nibus, e tantos outros aí que a gente tem nessa categoria. Por fim, falando aqui um pouquinho sobre o consumo, outro problema muito chato. Esse carro, ele tem uma marcação de consumo médio. É só você fazer aquela confusão lá no painel, né? Clicar 30 vezes até você chegar no lugar que ele zera. Porém, qual que é o problema? Você clica ali pra zerar o consumo médio, você vai achar que ele vai zerar o consumo médio. Mas ele zera? Não, ele não zera. Ele continua ali considerando os últimos quilômetros, não sei, uma média ali dos últimos quilômetros, que faz com que, em situações onde eu tô mais com trânsito, eu queria saber como que era o consumo dele no trânsito, ele marca uma situação dos últimos, sei lá, 100 quilômetros. Se eu quero ver quanto que ele é o consumo dele dentro de uma estrada, um trecho curto ali de avenida, de vias expressas, zera o consumo? Adianta de alguma coisa? Não adianta de nada também. Então, a única coisa que a gente consegue falar de consumo aqui, é que ele tá fazendo uma média de 9. Média de quê? Sei lá, mas a média é de 9. Quando a gente olha os números do Inmetro, a gente percebe que esse motor 1.0 turbo, ele tem um consumo de combustível melhor do que o motor aspirado do Tiggo 2, e um pouquinho melhor até do que outros motores 1.0 turbo, como o do Pulse e do Nivus. Só que é um consumo pior do que a gente encontra ali, por exemplo, no Kicks. E na prática, pelo que eu tô vendo aqui, realmente é um consumo mediano. Nada muito bom, mas também nada muito ruim. Ele tá ali, com números bem próximos do que a gente encontra no Pulse e do Nivus, com a vantagem, a desvantagem, na verdade, aqui, que ele é um carro muito menos potente. Então, enquanto lá a gente tem um carro que bebe um pouquinho mais, mais compensação, que anda bem, aqui a gente tem um carro que bebe pouco, mas que anda pouco também. Então, depois de dar a nossa volta aqui com o Tiggo 3X Pro, a hora de falar os pontos positivos e negativos desse SUV da Kaoa Cherry. O primeiro ponto positivo dele, sem dúvida alguma, é o bom acabamento. Não é que é um acabamento de outro mundo, não tem plásticos maleáveis, couro em todos os lugares, nada disso. Mas é um carro que tem sim um bom acabamento, que tem uma montagem razoável, que tem materiais com um toque legal, que tem um visual muito bacana no interior, e que realmente, em alguns momentos, deixa ele com a impressão até de um carro de uma categoria superior do que ele de fato é. Principalmente na hora que a gente considera ali o Nivus, que é um carro que tem um bom acabamento sim, uma boa montagem, mas toda uma decoração muito simples, que parece um carro um pouco mais simples do que de fato ele é. Passando para o segundo ponto positivo, porta-mala. 420 litros. É muita, mas é muita coisa mesmo. É um porta-mala muito legal para um crossover, para um SUV compacto, para um carro baseado em um hatch, maior inclusive até mesmo do que o Nivus, que é um carro referência com o tamanho do porta-mala. E o porta-mala dele, além de ter um tamanho legal, ele também tem um acabamento bacana, então ele junta aí com o primeiro e o segundo ponto positivo. Já o terceiro ponto positivo dele, é uma coisa um pouco menos objetiva, e um pouco mais subjetiva, que é a metamorfose, a evolução que esse carro sofreu com o passar dos anos. Apesar de compartilhar a mesma plataforma, e basicamente quase tudo aqui com o seller, a K.O. Cherry, e a Cherry também, conseguiram fazer bons avanços nele com o passar do tempo. É um carro que tem um rodar muito mais sólido do que ele tinha no passado. É um carro que tem muito mais tecnologia do que ele tinha no passado. Óbvio, ele mostra ali alguns sinais ali do projeto simples, como o fato dele ter apenas dois airbags, mas, ainda assim, uma metamorfose, uma evolução muito bacana que ele sofreu. Mas nenhum carro é perfeito, todo carro tem também os seus pontos negativos. E no caso aqui do Tiggo 3X Pro, o primeiro deles tem tudo a ver com o que eu falei agora há pouco, né? A falta de airbag está diretamente ligado à falta de segurança. Seja dos airbags, ele poderia ter quatro, seis airbags, como todos os concorrentes têm. Ele poderia ter algum tipo de indicador de ponto cego, ele poderia ter algum tipo de frenagem automática, ele poderia ter um piloto automático adaptativo. Vários itens, detalhes aí de segurança, que já são esperados de um carro que custa mais de 110 mil reais. Então, vale sim deixar isso pontuado. E além disso, esse carro também nunca passou pelo crivo do Light N Cap. Então, a gente não consegue falar ali se ele é um carro seguro, que teria uma boa avaliação no caso de um teste de impacto. Já o segundo ponto negativo aqui dele tem a ver com a falta de refinamento do carro, em vários aspectos. Eu falo de uma falta de refinamento no painel digital que não tem nenhum tipo de customização. Eu falo da falta de refinamento na conectividade, é um carro que não tem nenhum tipo de espelhamento sem fio. É um carro que tem uma central multimídia muito básica, apesar da tela grande. É um carro que tem um visual ali, uma usabilidade um pouco confusa em algumas coisas. É um carro que tem, por exemplo, o botão de descida ali, de assistente descida no console central, do modo esporte ali na frente, o que não faz muito sentido. É um carro que tem um câmbio CVT de nove marchas, mas que são marchas tão próximas umas das outras, que praticamente não tem utilidade no modo manual. É um carro que tem um motor 1.0 turbo, que teoricamente deveria ser econômico e potente, e não é nenhuma das duas coisas. É só razoável nesses dois sentidos. É um carro que tem uma suspensão um pouco mais rígida, um pouco mais ríspida do que ela precisaria ser. É um carro que tem uma frenagem um pouco esquisita, tanto na sensação do pedal, quanto na própria dinâmica do carro. Então, várias características aí, que mostram uma falta de cuidado, uma falta de refinamento nele, mas que, por outro lado, tem algumas coisas que são bem feitas sim. Então, o acabamento interno é bonitinho, ele é um carro que tem um bom isolamento acústico, tirando ali o isolamento do motor, que é esperado de um câmbio CVT. É um carro que tem um rodar ali confiante, em curvas de mais alta velocidade, ele tem um comportamento bem razoável. Então, falta refino, mas não é um carro ruim. Não é esse o ponto que eu queria falar. E, por fim, o terceiro ponto negativo dele, é o desempenho. Não que seja um carro ruim, não que seja um carro lento, mas, definitivamente, não é um carro que tem um desempenho esperado de um motor 1.0 turbo. A gente está falando de um 1.0 turbo mais fraco do mercado, e um carro que faz a iracém na casa dos 14 segundos. É realmente muito, mas muito lento. E o problema é que, além de ser lento ali na arrancada, quando você está em velocidades mais altas, ele também é um carro lento, exatamente por conta do comportamento do câmbio e por conta desse motor privilegiar bastante as baixas rotações. Então, você colocou esse carro para rodar um pouquinho mais, ele não vai andar. Você está arrancando com esse carro com um pouquinho mais de força, ele não vai andar. Realmente, uma sensação um pouco estranha, né? E um pouco diferente de outros carros que a gente vê na categoria. Como o Pulse Nivus, que, apesar de não ser super esportivos, são carros que têm desempenho bem bacana, principalmente no torque ali em baixas rotações. Então é isso, pessoal. Esses foram os pontos positivos e negativos aqui do Kaoa Cherry Tiggo 3X Pro. E vou ser muito sincero com vocês. Quando eu fui buscar esse carro ontem lá com o Davi, eu estava com uma expectativa muito alta dele. Eu achava que o que eu fosse encontrar aqui é uma receita de sucesso muito parecida com o que a gente vê em outros carros da Kaoa Cherry. Um carro que tem bons equipamentos, que tem uma mecânica razoável, um bom consumo de combustível e um carro bem mais barato dos seus concorrentes. Só que acaba que não. Eu encontrei um carro que realmente é mais simples, tem bons equipamentos, é bonitinho, tem um desempenho razoável, mas é caro. O erro desse carro é esse. É preço. Se a Kaoa Cherry colocasse esse carro aqui na faixa dos R$ 95 mil, ou até R$ 100 mil, pensando nessa versão Pro que é mais completinha, ele seria um carro bem mais interessante e poderia ser uma boa recomendação. Mas pelo preço que é cobrado por ele aqui hoje, o preço de tabela, de R$ 114 mil, não tem como. Não tem como defender esse carro. Eu acho que talvez esse tenha sido o primeiro erro da Kaoa Cherry em um bom tempo aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, estou bem curioso para saber o que o futuro aguarda para esse carro e também para conhecer outros carros da Kaoa Cherry. Sei que eu vou gostar bastante dos outros, sei que esse carro tem um futuro interessante aí pela frente e ainda tem tempo para correr atrás desse prejuízo. Eu espero muito, mas muito mesmo, que a Kaoa Cherry não caia no mesmo problema que a Renault caiu, de continuar tendo carros mais simples, que eram baratos, que ficaram carros e perderam os sentidos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de guiar as nossas redes sociais que estão aqui no topo da tela, se inscreve no canal e a gente se vê novamente no próximo sábado, meio-dia aqui no Drive-On. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.